Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não mando em você, mas ainda choro e quando alguém comenta eu não quero saber Me preocupo, apesar dos pesares sempre quero te ver Vem, mas ainda vou além Em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço um dito pra ninguém notar que eu Vive sobre todo dia, tem semana a semana que sobrevém as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nas fracas ter forço fazer com que a nossa história Não passe do passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse ter apagado a minha vida, apagaria agora Mas toda vez que eu lembro de nós dois, meu coração sempre chora É sempre a mesma história Você pode Amém Amém Obrigado.